Neste vídeo, você verá como trabalhar com o UltraFocus, o ultrassom focalizado da HTM. O equipamento possui o recurso Info, onde todas as informações técnicas estão disponíveis, tanto para tratamento facial quanto corporal. Navegando pelo Info na tela de tratamento facial, podem ser acessados aplicadores, formas e técnicas de aplicação, áreas indicadas para o procedimento e orientações gerais, além de parâmetros das ponteiras, que possibilitam trabalhar com diversas profundidades. 1,5 mm para cicatrizes de acne, rugas superficiais e rejuvenescimento tissular. 3 mm para rugas profundas e rejuvenescimento tissular. E a ponteira de 4,5 mm indicada para lifting tissular e rejuvenescimento tissular. Ao selecionar uma ponteira, o equipamento indica na ilustração ao lado as áreas que podem ser trabalhadas. A ponteira de 1,5 mm possibilita o procedimento em todas as regiões do rosto, exceto região glabelar, nasal, perioral e mentoniana. Com a ponteira de 3 mm, é possível trabalhar nestas mesmas regiões já indicadas. Já a ponteira de 4,5 mm trabalha as mesmas regiões, exceto apenas a região abaixo dos olhos. Na tela seguinte, é apresentada a técnica de aplicação, com o passo a passo do procedimento, demarcação da área trabalhada e cálculo desta área em centímetro quadrado, para assim programar o equipamento. Avançando, temos a indicação de como preparar a ponteira do ultrafocus, o que na verdade é bastante simples. Após a escolha da ponteira, coloque gel de contato, que deve ser um gel neutro, no interior da manopla. Em seguida, envolva a ponteira com papel filme e pronto. Vale ressaltar que uma única lâmina de papel é suficiente. Nesta tela, temos a explicação de cada um dos parâmetros de configuração. Potência, energia, shot time on, time off, área em centímetros quadrados e as varreduras. Após configurar o ultrafocus, pode ser iniciado o tratamento. Aqui temos a preparação da paciente, com aplicação de gel neutro na pele, o modo de aplicação, disparos a cada meio centímetro e as áreas que podem ser trabalhadas na região facial. Por fim, o Info apresenta os modos de acionamento do equipamento, a sequência de disparos e orientações gerais. Entramos agora nas telas de Info para tratamentos corporais. Temos a mesma sequência de orientação do facial, aplicadores, técnicas de aplicação, áreas de tratamentos e orientações. No procedimento corporal, temos também três opções de ponteiras, para três níveis distintos de prega cutânea. 10 milímetros, 15 milímetros e 20 milímetros. Isso possibilita uma maior efetividade nos tratamentos de celulite e gordura localizada. Em técnicas de aplicação, temos o passo a passo do procedimento. Mensuração com o adipômetro, delimitação da área a ser trabalhada, marcação e como calcular a área total do tratamento, a fim de configurar o equipamento. O Info do Ultrafocus demonstra como a preparação do aplicador corporal é simples. Escolha a ponteira de acordo com a prega cutânea. Coloque o gel de contato dentro da manopla e envolva com papel filme. Lembrando que o gel de contato não pode ter bolhas, pois estas interferem na onda do ultrassom. Observe que os parâmetros de configuração são os mesmos da aplicação facial. Potência, energia, shot time on, time off, área em centímetros quadrados e varreduras. A potência máxima do Ultrafocus para tratamento facial é de 20 watts, enquanto que para o tratamento corporal chega a 36 watts. Tal qual no facial, aqui temos a preparação da paciente, com aplicação de gel neutro na pele, o modo de aplicação, disparos a cada 1 centímetro no caso de aplicação corporal e áreas que podem ser trabalhadas no corpo. A tecla Start está disponível tanto na manopla quanto no pedal. A potência pode ser ajustada no equipamento ou no aplicador. Higienize a área a ser tratada com clorexidina ou álcool 70, a fim de fazer a demarcação com lápis ou caneta hipoalergênica. Após escolhida a área, use o demarcador para pontuar toda a região de tratamento. Lembrando que cada cliente terá uma área distinta para a realização do procedimento, conforme suas necessidades específicas. Para determinar a área de tratamento, basta multiplicar a quantidade de pontos da altura vezes os pontos da largura. Na aplicação corporal, como cada ponto fica a 1 centímetro de distância do outro, podemos também usar uma fita métrica. Cada centímetro é igual a 1 ponto. O resultado desta multiplicação é a área em centímetro quadrado com a qual iremos programar o equipamento. Neste exemplo, temos 10 pontos de altura por 18 pontos de largura, ou seja, 180 centímetros quadrados. 180 é a informação que você colocará no equipamento, a fim de que limita 180 disparos nesta área de tratamento. Uma vez demarcada a área, faça a prega com o adipômetro. Neste exemplo, foi mensurado 20 milímetros. Portanto, rosquearemos a ponteira de 20 milímetros para este tratamento. Em seguida, coloque o gel dentro do aplicador, lembrando que não pode haver bolhas de ar em razão da condução da onda ultrassônica. Envolva a manopla com filme e nivele o gel até que a manopla fique lisa. Faça uma demarcação nos 4 pontos em relevo do aplicador para auxiliar durante a aplicação. Conecte o aplicador corporal no equipamento. Partindo da tela inicial, clicando em Avançar, o equipamento irá reconhecer o aplicador. Na próxima tela, você deve selecionar a ponteira que rosqueou na manopla. No nosso exemplo, foi a ponteira de 20 milímetros. Clique na ponteira escolhida e o equipamento fornecerá o painel da tela de tratamento, com todos os parâmetros, potência, energia, shot time on, time off, área e varredura. Em relação à área de tratamento, nosso exemplo totalizou 180 centímetros quadrados. Portanto, é este valor que vamos colocar no equipamento, 180. Automaticamente, o ultrafocus calculará o tempo de terapia. A tecla Start pode ser acionada no equipamento, na manopla ou no pedal. Para o procedimento, aplique o gel de contato, gel neutro, na região, a fim de facilitar o deslizamento da manopla. Lembrando que o equipamento é um ultrassom focalizado, ou seja, a energia é concentrada em um único ponto, o chamado ponto focal. Para o correto posicionamento do aplicador no primeiro ponto focal demarcado na paciente, oriente-se pelas marcações feitas na manopla. O primeiro ponto focal é encontrado quando um traço estiver na primeira fileira vertical e o outro traço na primeira fileira horizontal. Esse é o primeiro ponto focal. Os disparos ocorrem em cada ponto focal, ou seja, a manopla deve estar parada no instante do disparo. O ultrafocus emite um bip junto com o disparo. Após este sinal, você pode deslizar a manopla para o ponto seguinte e aguardar o próximo bip. Coloque a touca no paciente. Antes da aplicação facial, faça a higienização da área. Pode ser usado sabonete facial para tirar o excesso da oleosidade. As marcas no rosto devem seguir as orientações da tela Info. Não faça demarcações na região glabelar, nasal, perioral e mentoniana. Esses locais são contraindicados para receber ultrassom focalizado. A marcação é bem simples. Basta usar o gabarito com pontos a cada 5 milímetros. A escolha das ponteiras de profundidade deve levar em consideração o grau do envelhecimento da pele. Lembrando que a ponteira de 4,5 milímetros não pode ser usada na região abaixo dos olhos. As ponteiras de 1,5 milímetro e 3 milímetros podem ser usadas em todas as regiões aqui demarcadas com o gabarito. Concluída a demarcação do rosto, escolha a ponteira de profundidade e rosqueie no aplicador. O Start pode ser acionado no aplicador, no equipamento ou no pedal. Conecte o aplicador facial no equipamento. A partir da tela inicial, toque em Avançar que o ultrafocus identificará o aplicador e mostrará as três profundidades possíveis. Selecione a profundidade conforme a ponteira escolhida. Em seguida, o equipamento fornece a potência, energia, shot time on, time off, área e varreduras. Como no corporal, a área depende do número total de pontos na região demarcada. Coloque gel no aplicador, evitando bolhas de ar. Passe apenas uma camada de papel filme. Devem ser feitas marcações nas regiões de relevo para facilitar a aplicação. Para calcular a área total do tratamento, some as diversas áreas parciais. Podemos calcular uma a uma utilizando a fita métrica, total de centímetros da horizontal versus da vertical. A soma de todas essas áreas é o que colocaremos no painel do equipamento. Importante, enquanto no gabarito corporal existe um ponto a cada um centímetro, no gabarito facial há um ponto a cada meio centímetro, ou cinco milímetros. Configurado o equipamento, prepare o rosto da paciente aplicando o gel neutro de condução para facilitar o deslizamento da manopla. Lembrando que da mesma maneira que ocorre no corporal, cada disparo do ultrafocus deverá ser dado sobre cada um dos pontos demarcados. No ícone varredura do painel, programamos o número de passadas durante a sessão. Um, dois ou três. Ou seja, vertical, horizontal e diagonal, sendo cada uma destas em uma profundidade distinta. A quantidade de passadas depende do grau de envelhecimento da pele. Quanto mais envelhecida, mais passadas. Neste tratamento, estamos iniciando com uma ponteira de 3 milímetros, para rugas profundas, e podemos fazer uma segunda passada com a ponteira de 1,5 milímetro para rugas superficiais. O ultrafocus possibilita até três varreduras em uma mesma sessão. Importante! Aumentando a quantidade de varreduras, o ultrafocus calcula automaticamente o número total de disparos. Aumentando a quantidade de varreduras, o ultrafocus calcula automaticamente o número total de varreduras.